Fala pessoal, foi aprovado o novo código de ética do profissional contador. E o que vai mudar na sua atividade, o que vai mudar na sua empresa contábil, o que você pode e o que você não pode fazer no seu marketing contábil? Sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui e ajuda o meu canal a crescer, tá bom? Vamos lá! Primeira coisa que eu quero citar em relação é que você precisa fazer constar o seu registro profissional nas suas peças, peças de propaganda, na sua proposta, tem que colocar ali o seu número, o nome de categoria e o nome, obviamente, dentro dessas peças, porque isso vai fazer ali, vai permitir a identificação, por exemplo, de quem é que está vinculando essas informações. Segundo aspecto, você não pode reter documentos de cliente. O cliente não pagou seus honorários, você pode cobrar de outras formas, mas não usar isso como uma maneira de você, então, obrigar ele a fazer o pagamento, tá bom? Então pense em relação a isso, sobre a sua estratégia, sobre ter o contrato de prestação de serviços e também ter a previsibilidade de você tomar algumas ações, caso você tenha uma dívida do seu cliente com a sua empresa contábil. Outra coisa também, inclusive aqui fala sobre os arquivos eletrônicos, isso é uma coisa que é muito mais comum hoje, você também ter os arquivos eletrônicos do seu cliente. Outra coisa, o contrato, que já era obrigatório, ficou claro agora que você tem que firmar o contrato por escrito com o seu cliente. Ok, vamos falar agora sobre o marketing contábil, que eu vejo que é o que é mais interessante você pensar. O que você pode indicar? Os títulos, especializações, os serviços que você oferece, trabalhos realizados e relação de clientes. Qual é o cuidado e a obrigatoriedade? Ter essa relação autorizada pelo próprio cliente. Faça contar no seu, constar no seu contrato. Coloca no seu contrato que você pode divulgar e aí você não vai ter problema em relação a isso. Isso ajuda na sua autoridade, isso é uma estratégia de marketing. Sabendo utilizar é muito interessante, tá bom? Propostas de serviço, precisa constar os serviços cobrados e separado, o valor de cada serviço, periodicidade em forma de reajuste e o serviço prestado pelo contratante. Olha, nós estamos numa era onde o cliente faz parte do processo. E aí você precisa fazer constar isso em contrato. Por quê? Tem que ficar claro, não somente no contrato, mas também na proposta de serviço, quando você, por exemplo, tem aí um cliente que vai fazer parte desse processo. Então pense nesse aspecto aí que você tem que considerar. Propaganda. Publicidade deve ter caráter informativo, ser moderada e discreta. Aí eu vejo que ainda isso vai dar um certo pano pra manga. O que é discreto? O que é só informativo e o que é moderado? Informativo é mais fácil de você considerar. Mas qual é o limite da moderação? Entendeu? Isso pode gerar alguns aspectos ainda. Dando ali, talvez, um pouco mais de discussão em relação a isso. E talvez nós vamos ter mais direção do conselho em relação a esse assunto futuramente. Vamos aguardar. Sobre a mercantilização. Então, basicamente, o conceito de mercantilização, também utilizado lá pela OAB, é um conceito no sentido de que você não pode transformar o seu serviço contábil num produto, uma mercadoria. E aí você, transformando isso em uma mercadoria, você ser agressivo naquilo que você faz em relação a preço. Subjetivo também ainda. Então, por exemplo, qual é a questão do preço que envolve nessa questão da mercantilização? Talvez ainda temos que ter um pouco mais de entendimento em relação a esse assunto. Então, como foi liberado hoje o código, eu fiz uma pesquisa complementar pra poder entender como que isso se encaixa e futuramente podemos publicar outros conteúdos especificamente sobre alguns pontos do código, tá bom? Mas presta atenção que no final nós temos um aspecto em relação a essa questão de preço. E também tem que ser sustentável. Então, por isso é muito claro. Você anuncia que você faz alguma coisa. Isso tem que ser sustentável em fatos. Você tem que ter documentação caso alguém venha questionar isso. Ou, por exemplo, você diz que consegue uma redução tributária. Baseado no quê? Você precisa sustentar isso. E observar o Código de Defesa do Consumidor, isso já estava sendo utilizado pelos tribunais. Então, não tem nada de novidade em relação a isso. Sobre a vedação. Ações de marketing desproporcionais aos serviços, capacitação ou experiência que possui? Muito claro isso, né? Você não vai fazer uma ação de marketing dizendo que você faz tal coisa, sendo que você não tem capacidade técnica pra aquilo. Ou é desproporcional. Então, você superestimar demais aquilo que você faz. Tem que tomar cuidado com isso, porque você pode estar, de repente, vendendo pro seu cliente o que não é uma realidade. Até que fala sobre as ações comerciais que iludam boa fé de terceiros. Ou seja, você prometer muito mais do que você vai entregar. E também as comparações depreciativas. Então, você precisa tomar cuidado com essa questão da comparação depreciativa. Por quê? Porque isso também pode ser incluído numa questão que você está depreciando a classe, depreciando um concorrente, depreciando outra empresa contábil que está disputando o mesmo mercado que o seu. Então, o que eu digo sobre essas questões da vedação aqui que eu citei? São questões que você tem que usar o bom senso, a inteligência e a estratégia. Entendeu? O bom senso, inteligência e estratégia. Você pode colocar, você pode divulgar o seu serviço de forma muito clara, sem denegrir um outro profissional, sem denegrir uma outra empresa contábil. Você pode falar sobre como é que você presta o seu serviço e mostrar claramente as diferenças de outros modelos de prestação de serviço, que é muito comum hoje. Por exemplo, o modelo onde o cliente faz quase tudo, que é hoje utilizado por empresas de contabilidade online econômica. Você pode mostrar isso, mas você precisa tomar cuidado o quê? Para não denegrir a imagem dessas empresas. Consequentemente, você não vai ter problema em relação ao código. Então, tem que ter ali muita sutileza e ser muito inteligente nas suas colocações para evitar problemas. Essa é a minha opinião pessoal em relação ao que eu estudei sobre aprovação. Um outro fator importante é que no texto original que foi mandado para a consulta pública, que não é o texto que foi aprovado agora, constavam, por exemplo, que era vedado você anunciar o valor de serviço, o pacote de serviços, as gratuidades e deu o que era a consideração do que seria, por exemplo, o aviltamento de honorários. Isso foi retirado do texto aprovado. Entendeu? Isso foi retirado. Então, ou seja, não existe o conceito do que é aviltamento de honorários, até porque isso é muito subjetivo, conceitualizar o que é aviltamento, o que é aviltamento. É muito subjetivo. As gratuidades, até porque como que você, por exemplo, pode dizer que você não pode fazer a gratuidade de abertura de empresa, sendo que a abertura de empresa nem é prerrogativa a atividade do profissional contábil. O outro profissional pode fazer. Quais são as atividades prerrogativas? Estão constantes na especificação da resolução do que pode o profissional contábil que tem que ser obrigatório feito por ele. Então, tem que considerar esse aspecto aí. E essa questão do valor de serviço, ou seja, você pode anunciar sim o valor de serviço. Não consta mais nesse texto final essa questão de você não poder anunciar o valor do serviço. Inclusive, nós já passamos processos fiscalizatórios em relação a isso no código anterior. Então, preste atenção em relação a isso. Agora, quais são as minhas considerações finais sobre tudo isso? O novo código evitou algumas subjetividades. Essa questão do aviltamento ficaria uma coisa assim que iria de encontro à questão da própria livre concorrência. Eu vou dizer, por exemplo, que uma empresa que tem mais tecnologia não pode praticar um preço mais baixo. Não faz sentido isso. Porque se você emprega mais tecnologia, você consegue ter um barateamento natural dos preços que se aplica em qualquer mercado. A robotização, a inteligência artificial está vindo aí e vai derrubar naturalmente o preço não é somente da contabilidade, mas o preço de outras atividades que nós temos no nosso dia a dia. Então, ou seja, ficou muito mais claro no novo código essa questão de não permitir essa subjetividade. Então, isso permite a livre concorrência. O que você tem que considerar? qual é o preço que você é capaz ou está disposto a praticar? E qual é o valor que você vai mostrar para o mercado baseado no preço? Ou seja, na prática, usar estratégia de marketing, estratégia de vendas para convencer o seu público, o seu cliente a adquirir, a aceitar o preço que você pratica. Então, na verdade, isso traz para o novo código agora uma livre concorrência em relação à atividade contábil. Sinceramente, eu vejo isso como muito positivo, porque, de uma certa forma, não tem como você brigar com as leis de mercado. As leis de mercado estão aí. Se as empresas querem cobrar mais baixo, não tem como você brigar em relação a isso. Porque, todas as vezes, por exemplo, que uma empresa dessa for fiscalizada, ela pode simplesmente mostrar que ela foi fiscalizada, perfeito, mas ela tem tecnologia que permite ela cobrar mais baixo. Então, o profissional fica buscando aquele protecionismo e, de uma certa forma, ele deixa de olhar para a sua operação, deixa de olhar para a sua estratégia, deixa de olhar o que ele pode fazer no aspecto de marketing. Então, isso não vai engessar a profissão contábil mais. Ou seja, toda a subjetividade que nós tínhamos, agora ficou muito mais clara com o novo código. Então, ele não vai dirimir sobre os aspectos de livre concorrência, o que ficou claro com o texto que foi aprovado. E aí, o que muda para você? O que muda é que você precisa entender que o mercado mudou, a tecnologia mudou, a forma como o nosso cliente vê o serviço contábil mudou, o cliente, ele é muito mais exigente, quer muito mais possibilidades de entrega, quer muito mais uso de tecnologia, ele quer entender claramente qual é a diferença do produto A para o produto B, do preço A para o preço B. Consequentemente, exige que você seja capaz de desenvolver estratégias para vender adequadamente o seu serviço. Exige que você seja capaz de fazer as suas estratégias de marketing. Então, mais do que nunca, você precisa aprender como é que faz isso na prática. você precisa aprender com essas empresas e você precisa fazer a sua estratégia. Concorrência em qualquer mercado existe, isso vai continuar existindo na profissão contábil. Então, ou seja, você tem que se adaptar a esse novo universo. Esse novo código eu entrevigou em 1º de junho de 2019, então até lá ainda consta ali o que estava sendo aplicado até então, depois foram revogadas ali todas as resoluções que se aplicavam ao código anterior. Então, fique atento, eu vou produzindo outros conteúdos, esse aqui é apenas um vídeo preliminar sobre essas mudanças, eu vou produzindo outros conteúdos para complementar esse conhecimento para você. Eu sei que as coisas não vão agradar todo mundo, nenhum código vai agradar todo mundo, nenhuma legislação vai agradar todo mundo, isso é uma questão própria de cada um, da estratégia de cada um, quem se sente mais ameaçado é quem estava buscando mais essa questão do protecionismo do preço, isso é uma coisa que ficou claro que não vai existir novo código, porque é o entendimento que eu sempre tive desde o começo. A entidade contábil que faz o processo de fiscalização da profissão contábil não pode regular sobre preço praticado, não pode regular sobre preço praticado, tem que ter a livre concorrência sobre essa questão do preço, cabe a sua empresa, a minha empresa, que eu também estou, no mesmo barco que você, eu sou empresário contábil também, gostaria muito que tivesse uma legislação que dissesse assim, ah, vocês não podem cobrar menos de um salário mínimo, ok? Seria muito legal, obviamente, ganharia muito mais com o mercado se eu pudesse aplicar isso, mas essa não é na realidade de mercado, eu tenho que respeitar as leis de mercado e as leis de mercado elas são maiores do que a aplicação, porque quando você é consumidor de outros produtos e serviços, você se comporta diferente do que é, por exemplo, quando você está vendendo o seu próprio produto e serviço. Então vai caber muito mais a você, a mim, como profissional e como empresa conseguir mostrar quais são os nossos diferenciais de mercado, qual é a nossa estratégia, qual é a nossa proposta de valor. Isso ficou bem claro agora com a nova aprovação. Quero parabenizar a entidade por ter feito isso e todos aqueles que participaram na projeção, no estudo, para poder então aplicar esse novo código. Muito sucesso para você e até um próximo conteúdo.